É difícil, também por ser o mais pequeno de sempre todas as equipas, começou por aí, mas já vem mais tarde da minha avó, como era desde pequenininho, que fui sempre pequenininho, a minha avó começou-me a chamar Pipoca e daí ficou até hoje. Para dar os sentidos na altura, lembro-me de estar a ser transportado para a maca e olhar para o campo e lembrar-me de vagas e ideias do jogo, mas depois do jogo não sabia se tínhamos ganho, não sabia nada, nem sabia o nome da minha namorada, por isso perdi o mesmo consciência e até um pouco de memória na altura. Namória, perdi, exatamente. Mas depois de semana assim já queria jogar, mas não me deixava.